Ah! Queimei e apareceu, né misera? Tá que fofo! Nice stand! Salve, salve galera! Aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu trago pra vocês o game que... Que with fire ignition, galera! Mate ele com umas chamas, uma ignição, ou um isqueiro, seja lá o que for, que taque fogo, certo? Bom, esse jogo o que que se trata, galera? A gente tá nessa casa aí, na verdade não é nossa casa, na verdade tem vários cenários, né? E tudo que a gente tem que fazer é matar as infestação de aranha, mano! Nossa, as aranhas tão dominando o mundo e a gente tem que matar elas com qualquer coisa que a gente achar no cenário, certo? Então galera, o vídeo vai ser bem divertido, espero que vocês curtam, assistam até o final e bora jogar! Vamos lá, vamos dar um play macaco aqui, vamos ver. O primeiro contato, ó, tem vários cenários, como eu falei. Mercado, cozinha, sala, o jardim, aqui tem um escritório e aqui é a rua, velho. Aqui o primeiro contato aqui, ó, equipamento 1 de 5, objetivos 1 de 5 e batteries, certo? Araco Gauntlet incomplete, vamos lá. Eu joguei um pouquinho só pra ver como é que eram os comandos. Joguei um pouquinho só pra ver como que eram os comandos, mas é isso aí, galera. Bom, a gente tá aqui na casinha aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esse cara aqui e inspecionar, certo? Depois a gente abre aqui a gaveta e ela tá aí, adorada! Deixa eu pegar o vaso! Tá pegando! Ih, a lasgueira! Nossa! Calma! Calma, isso, não consigo mais pegar. Cadê ela? Cadê ela? Onde que ela tá? Pega o clipboard. Cadê? Cadê? Aparece a miséria! Tem que achar ela, galera, tem que achar ela! Cadê ela? Cadê ela? Cadê? 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 Ai, desgraçada! Vem aqui que eu vou pegar você! Eu vou pegar você, eu vou te achar, eu vou ter que achar esse bicho, porque senão eu não vou conseguir dormir hoje, velho! Cadê essa desgraçada? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Brian! Fecha a porta aí, mano! Cadê? Eu vi! Eu vi você! Cadê você? Cadê você? Apareça, maldita! Apareça, maldita! Apareça! Eita, pega! Tem que inspecionar, tem que inspecionar! Onde que ela tá? Onde que ela tá? Você! Eu vi você! Oh! Eu tô ouvindo ela se mexendo, mas eu não sei onde que ela tá! Que que é isso? Tá fechado! Peia! Toma! Matei a desgraçada! Aí, matamos, matamos! Mas tem mais, tem mais! Infestação, infestação! Ah, tem um negócio aqui? Eu não sei porquê! Caraca, corre, 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 corre! Não, 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 não! Não, não, não! Quebra a casa! Quebra com tudo! Jesus, corre atrás! Nossa Senhora! Meu Deus, ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu! Ó, a gente consegue abrir essa porta, vamos lá! A porta aqui abriu! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Cadê ela? Cadê ela? A bola! Cadê? 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 Sai, 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 sai! Sai! Batei mais uma! Tô acabando com todas elas, galera! Elas se escondem muito bem, mas elas não são pára para mim! Ó, achei um negócio! Ó, Finding Spider! Olha ali, ali, ali! Vem, vem aqui! Caraca, 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 caraca! Vem, volta aqui! Miserável! Vem, vem, quer me dar um jibre! Cadê ela? Cadê ela? Find, find, find equipamento! Hum, bathroom! Sai daí, sai daí, sai daí! Sai daí essa desgraçada! Eu não vou tirar tudo do lugar porque eu não vou conseguir dormir com esse bicho dele na minha casa, véi! Ó! Uh! Joguei a bola! Vou dar aqui em cima aqui! Tem alguém aqui? Sai daí! Sai daí de dentro! Fim de zero! Calma aí! Pô, essa aqui... Essa teve no lugar! Pronto! Eu quebrei a outra? Ah, eu quebrei essa aqui! Vamo lá! Cadê ela? Cadê ela? Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui! Opa! 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 Aqui! Vai abrir! Agora eu quero ver! Olha, tem um Xbox e um Playstation 3 aqui! Ah, o que é isso? Shuriken! Cadê essa desgraçada, véi? Ah! Toma! Toma! Matei! Matei! Deixa eu ver, deixa eu ver se tem que achar, tem que achar, tem que achar, tem mais uma! Cadê? Onde que ela tá? Onde que ela tá? Ó, abriu a porta 4! Vamo na porta 4! Vamo ver o que que tem aqui! Abri aqui, mano! Metei a shurikenzada nela! Ó, olha o banheiro! O banheiro, galera! Oh! Oh! Jesus! Taca fogo dela! Vixe, mano! Nossa, taca fogo na cara ligeira! Meu amigo! Fogo! Fogo no pavio! Ih, mano, tá pegando fogo na casa! Oh, Deus do céu, mano! Taca fogo nessa nossa cara ligeira! Pega fogo em tudo, véio! Meu Deus! Burn stuff! Ai! Ai, 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 ai! Onde que eu vou indicar isso aqui? Ai, meu Deus! Joga aqui, joga aqui, joga aqui! Ai, liga, 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 liga! Não, não, não! Dá pra ligar! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu preciso apagar isso aqui! Olha! Que que é isso? Coisa pra cacete, mano! Deixa eu tirar! Deixa eu pegar o shuriken! Parou, parou, parou! Caraca, maluco! Ei, peraí! É você! Tô vendo, é você! Ó! Challenge! Ah, isso aqui é um challenge! Mata 20 spiders em 60 segundos! Olha que legal! Ah, toma! Não, não! Caraca! Querido, não, 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 não! Ih, queimou ela! Espera, espera o shuriken! Caraca, velho! Matei ela? Talvez! Nossa, o shuriken é muito difícil de mirar, velho! Talvez eu matei! Vou dar raquetada nela! Olha lá! Tem um monte de coisa! Ah, aqui os objetivos! Que legal! Que eu abri! Hum! Olha, tem mais... Tem mais coisa! Tá! Com 10 objetivos, a gente entra ali! Tem mais uma... Opa! Ó, aqui já pode abrir! Ah, não, não pode! Ah, não! Ah, não! Não, não! Essa aqui já tá morta, Raul! É porque tá bem! Ih, ih! Ó! Ô! Ô, meu videogame! Aqui, aqui, aqui! Vai, sai pra cá, eu pego! Sai pra cá, eu pego! Miserável! Cadê você? Cadê ela? Cadê ela? Opa! O quê? O quê? Caraca, ela tá se escondendo, velho! Onde que ela tá se escondendo? Olha, o videogame! Playstation 2! Cara, eu vou jogar tudo lá dentro do banheiro, velho! Pra achar essa aranha, velho! Cadê ela? Cadê essa miserável? Vem a cá, miserável! Vem a cá, miserável! Cadê você, hein? Deixa eu te achar! Deixa eu... Olha o Xbox, que bonitão! Acabar! Já esse aqui... Cara, onde... Onde que você quer que ela tá, velho? Olha, 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 olha aqui! Pega, pega! Pega, pega! Ih, matei mais uma! Burn stuff! Deixa eu queimar, então. É pra queimar? Queimar! Queimar! Queimar tudo! Queimar tudo! Ó, ó, você já... Acabou! queimei e apareceu né misera eu taquei fogo nightstand abri burn 45 burn stuff não tem mais como queimar será que tem alguma coisa para recarregar aqui não não tem mais opa ah a fogo aqui tá com fogo nesse tapete tacar fogo nesses bagulho aqui e tacar fogo galera para queimar cinquentinha cinquenta por cento ae burn stuff tudo que tá preto é que tá queimado pronto queimei tudo boa lá tchau em book at em nossa vai começar um um coisa nela um livro nela bom abrir tudo aqui ó abrir a gaveta vamos ver a gente vai sair daqui consegui o objetivo o que que é agora você tá pra roça é o revólver véi venha 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 miserável venha venha cadê tem mais uma acho que não tem mais nenhuma não galera não tô escutando mais barulho nenhum mas tem uma colher aqui acho que não tem mais nenhuma não vai opa tem sim tem sim tem sim vai ter essa desgraçada ae atirei atirei matem ela com revólver e atirei o livro mano mas acho que não deu a conquista deixa eu ver se deu a conquista não vamo lá vamo embora daqui conseguiu matar todas elas mas acho que gar name kade é um pouco pessoa minhas graças vai mais de 2783 ó cacose de intensidade ele é vinha um vídeo gold gunty olha Sarah tá vendo eu tô usando um vídeo é do tipo de Aqui tem tracker pra gente colocar também Habilidades e equipamentos A gente pegou vários, ó Clip bird, tracker, um monte de coisa Certo? Hairspray Tá, tá, beleza, bastante coisa a gente destravou Então a gente vai jogar agora No Close Encounters Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, galera Então enche esse vídeo de like Se vocês gostaram aí da caça As aranhas, certo? Pra gente ver como é que é As armas novas e as coisas novas Que tem nos outros cenários, beleza? Enche esse vídeo de like Se inscreve no canal, deixa seu comentário aí que você achou do jogo E é nóis, galera, vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço e valeu